Depois desse tempo todo é um prazer muito grande, até porque eu fiz parte da primeira formação e junto com Hugo, João e Walter a gente montou a banda em 2002. Então, depois lá já se vão 10 anos. Depois de 10 anos é um prazer poder tocar junto, poder tocar músicas que a gente compôs há 10, 8, 6 anos atrás e poder reencontrar tanto os músicos quanto o público do metal que estava meio parado aqui em Salvador. Música 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 Música